Como é que é? Ah, isto é a mesma vez, isto vai ser, vou chegar a um certo ponto e vai haver bichos. Pode ir qualquer co... Aquilo é o vooide? Não, que palhaçada. Ai, ao menos apanhei pedra. Já gostei mais umas tochas também. Não preciso das tochas, isto é ridículo. Para aqui apanhar tochas. Será que há algum... não, não há algum, nada. Que palhaçada, meu, qual é o interesse? Olha a garotinha lá abaixo, o que é? Isto agora vai ser um sítio bom para os bichos nascerem. E eu não quero saber, pronto. Assunto resolvido. Mas é isso, vamos lá para trás. Trees of fun. É verdade. Há aqui, qual é que é que é... Há aqui, festa. Já lá vamos. Há aqui. Há aqui, quê, tem a fé, está. Não, diz... Não, dizem. Uma espécie de uma escada. O que é que vais poder ir agora? Achei que é cá acima? Não me peço. E ir para o banho. Isso é que era impecável. É isso. E ainda tantos. Pois é. É. Tchau. Como é que? Ok, ok? Então, está por cima do braço? Não. Mais ou menos. Está mais ou menos por cima do braço, está. Pois, isto é o meu primo de fazer ir para lá lá vejo. Já te entendi. Já te entendi a estraga toda. Isso. É que quando estraga os estímulos morrem-se todos. Começam-se todos a morrer. Eita! Para mim podem aparecer todos. Isto não está a correr nada bem. Isto não está a ser nada produtivo. Não fui apenas para fogo. Esquivelmente. É fácil. É isso. 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 E eu agora com coisas posso fazer montes de carvão. Brilhante. Brilhante uma faranda. Carvão então. Brilhante. Vamos fazer taxas. Vamos fazer taxas. Se não houvesse a minha. E já põe 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 a minha. Já tenho, já posso fazer carvão, porque é muito grande, quero aquilo. Há maçãs, há maçãs para comida, fantástico, sou mesmo nube nisto. Vou fazer o carvão já aqui, não tenho a pedra, vou ali buscar pedras. E aproveito e trago uma machadinha, não sei se há aqui machadinhas, não, aqui não há nada, tira-se. Pedra, aqui é muita pedra. Pedra do Hugo, não é daquela toda boca, toda jantada. Já não sabia o que é que eu queria, há para fazer uma fornaça, uma fornalha. Vou fazer agora uma coisa nova, agora a abundância, a gente aproveita. Vou sofrir. É uma fornalha. Carvão, tá bom. Que maravilha, que até dá gosto. Mais um. Oh, o que é que eu estou a fazer? Peçadas, peçadas, acho que o tamanho é. O que é que eu posso fazer mais para sacar comida? Não muito. Isto já cresceu, opa que espetáculo. Que maravilha. Vamos fazer mais carvão. Isto precisa de carvão e animar a malta, o que faz falta. Põe lá. Oi. Ai, é de maneira diferente também. Isto que se acima, para que se seca. Estes estão importantes, não vos vou queimar. Jungle. Se calhar, jungle leva mais. Não se segue. Olha que se vê. Como diz se segue? Não se é que diz haver, vamos. Vamos comer carne de zumbi e atortir direito e não fico doente. Tudo ganha a resistência. Mas se é que um gajo não poder trocar uma ferramenta com outra do mesmo tipo. Pronto, é isso. Não pode trocar uma no inventário com outra do mesmo tipo. Tá bom? Depois toma uma gasta e uma não gasta. E gente quer a não gasta, trocar a gasta com a não gasta. Ou então sou só eu que faz isso no mundo. Também é bem possível. Também não descura-se a possibilidade. Carvão. É grandíssimo carvão. Vamos lá. Pronto. Paus. Mais paus. Mais paus. Faz paus sem medo. Paus sem medo. Eis tos. Que maravilha. Isto agora é que está a bombar, então se eu for plantar aí um coiso de ossos, quantos ossos que eu tenho? Tenho boas de ossos, assim para cima de boas, obviamente. Portanto vamos dar-os à coisa, dar-os à coisa. Vamos experimentar um jungle. Estas são maçãs. Estas são maçãs. Estas são maçãs. Se calhar fazia aqui uma armadilha para zombis. Armadilha para zombis. Para começar a sacar carne de zombi. Isto está cheio de bichos. Não sei, é muita coisa. Está ali no zombi. Vamos... Vamos passear um bocadinho. Isto pode vir. Vou ir buscar calças. Uma pesquisa e desce. Posso ir dar a volta por fora. Isto foi tudo pelos ares. Isto foi uma festa. Foi uma festa. Foi uma festa. Passinhos, ostens, passeios. Eu não podia fazer nada para evitar esta explosão. Eu não podia fazer nada para evitar esta explosão. Estás para o preso. Estás. Mas, sei lá, filha. Não tem outra vez. Não tem outra vez. Um espaço vazio. Está aqui. Nem tem outra vez. Não tem outra vez. Estas entram aqui de uma forma de espiral, olha um zombie tático, está-me a flanquear, a explodir, não mais nada. São só ideias tuas, são fantasias, eleições. Vamos a isso, isto está a correr bem, isto está a correr muito bem, eu devia ter gravado antes de vir para aqui, mas está-se bem. O que havia para explodir já explodiu, o que havia para explodir já explodiu. Olha esta coisa, preguiça isso, preguiça isso, preguiça isso, deve morrer por causa disso também. Vem ler as minhas palavras, e um golo com todo o gosto, o zombie, já não tem nojo do que é nosso. Isto não é novo, não tem nojo. Muitos monstros, muitos monstros, e um buraco enorme que não vai dar a nada, vai fazer-me perder muito tempo. Normalmente, dá para apanhar pedra. Não é bicho. Tem carvão? Não, já não tem carvão. Eu nem sequer consigo descer. Esta palhaçada, esta palhaçada. E o Endermans, e o Kamann. Eu acho que não estou aqui a fazer nada. Estou com muito pouca fé neste sítio. O Igor está taticamente superiormente posicionado em relação a mim. Pois, exatamente. Estava difícil de sair aquela frase. Uma certa prisão da frase. Eu sei, mas é um verdadeiro. Ah, isto não tem nada aqui. Isto não tem nada aqui. E eu ainda me arrisco a olhar acidentalmente para o Enderman. Primo do Superman. Maus, maus, maus. Maus, pedra, maus, pedra. Ui. Que susto. Isto é um buraco enorme. Vamos embora. Vamos lembrar a madeira. Ui, que ele anda aqui. Está zancadinho. Já me lixei. Isto parece. Está zancadinho. Ah, vai lá. Que mete-me, bro. Onde é que ele está? Está aqui. Ah, vai. Está ali um palhaço. Ah lá. Ele não morre. Ah, que carasso. Isto. Fala. Ah, fala. Ui, que acertada. Portanto, já atendido. Ele ia ver que é um buraco sem interesse. Agora posso ir buscar as calças. Esperar um bocadinho, ganha a vida, ganha a confiança. Vamos as calças. Apanha isto? Não, não apanha. Está-se bem. Isto é daqueles que os podem também, não é? Não, não é? Sim, vamos lá. Não quero ser aqui, não é? Está morto. Eu tenho que pôr uma barra aqui para não cair, porque já tomei-me a ver que isto vai ser fatal, vai ser fatal, não tenho mais nada, pois não, não. Mais um bocadinho de carne, dá sempre jeito, eu vou parar, eu vou parar o molho, eu vou parar o molho, não vou nada parar o molho, vou para baixo, sempre a escapar pelo seguro, sempre a escapar pelo seguro, não é nada. E como é que eu subo agora? Ah, ah, essa é que é essa, é marinha, anda cá, puta. Eu bem-me-me, os gays acertam-me sempre. Ui, que aqui ele está cheio de patos. Canoes, ranhoque, cair, slimes. Creeper logo, olá, 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 aqui eu me vou limpar o cedo, com essas coisas. Está quase, ah, está quase, é esse. É esse, pronto, vamos buscar tudo o que é aqui, tudo. Fogo. Se bem que aqui é a luz do sol, é um sítio bom para ter árvores, mas não vai acontecer. O baguete tem que matar, é? Vamos ver isso. Não estou de ideias, fez muito bem. O livro é mais importante. Ah, eu não vou conseguir levar todas. Pois é, pois é, amém, cál. Não é só algumas, perdão. Toma. Toma. Aí. Nada, desvito. Ai, posso. Acorda-se gravar, é isso. Já dá para qualquer coisa. Já dá para os gastos. Vamos aí. Já está sem tosas outra vez, como é que aconteceu? E está aqui, monstros. E ali, monstros também. Estás perturbado, amigo? Este é que está perturbado. Se não pode tocar. E atentos. E atentos. E atentos. Isso. Não, este grande já é mais... Pega o avanço. Precisa. Estou a fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Não me deixo. Por causa das brincadeiras. Descansa. Agora que eu percebo a minha merda, uma camada. Camada. Tupá. Al menos tem calças. E isso é que é o mais importante. E uma tocha ali, no escuro. Uma tar-classe. Que solta. Mais do que um. tupá. E a raça de correr, e o lag, e o java, e o camandra... Muita coisa. Bem, estou a puxar tochas. Vamos a isso. Já fiz aqui muita coisa. Já se conseguiu fazer muita coisa por aqui. Eu sei que tinha ali uma descida, mas estou com preguiça de ir à procura dela. E aqui, o que é que temos aqui? Nada de jeito. Zombies. Zombies por cima de mim. Vamos a... Aquele bloco de ferro que eu peguei a bocados aqui. Da-me. Da-me. Ah, portanto. Nove de ferro, se não estou a ir. Nove de ferro. Nove de ferro. Duas, meio que é possível. Não. Puxo. Lá, não puxo. Boca. Oito. Dois. Falta um. Ah pá, a raça. Acho que é 9, não é? Não sei se uso já, não uso já. Vamos buscar pedra, vamos fazer uma armadilha para zumbis, vamos caçar zumbis. Vamos fazer uma armadilha para ter comida.